E aí galera, nós estamos chegando aqui na cidade de Teresina, você que nunca viu aqui, né? Estava vendo aqui a ponte descendo, aqui chegando na capital de Teresina. E pois é, nós estamos aqui com mais um vídeo, eu e o nosso amigo Romildo aqui, né? E o que é que eu posso falar pra vocês? Nós chegamos aqui em Teresina. Chegamos. Uma Kombi regular, o Palácio de Caracá. Eu moro do outro lado, viu? Aqui é só pra passeio. É o carro concorrente nosso. Aqui é a equipe de gravação, aqui na frente. Por lá tá levando os aparelhos de som, imagens, tudo. Aqui nós vamos fazer o show hoje em Teresina. E parece que a produção ia cair na vida, vai dar tudo certo. É um pouco pra vocês verem do nosso trabalho, que não é fácil. É com muita luta, com muita garra, que não vamos chegar lá. E qualquer coisa, chamem a gente, com nada aí, inscreve no canal. Tem o meu telefone, tem o meu número, tem tudo aí. E... Falou! Tchau, tchau, tchau.